Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana, mas pode me chamar de Lu. Gente, pois é pessoal, vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei no Brás. Olha, eu tenho tanto de roupa que eu comprei no Brás. E tudo baratinho, gente, tudo baratinho. Tinha algumas lojas no Black Friday, algumas, mas nem todas. Porque esse vídeo que eu tô lançando pra vocês ainda não é o dia do Black Friday, porque o Black Friday é dia 24. Então a gente ainda tá no dia, eu fui lá no dia 18. Então ainda não está. Mas, enfim, tem algumas lojas que já entrou. E tem algumas lojas que estão fazendo queima de estoque. Esse vestido aqui que eu comprei, que eu vou mostrar pra vocês, e no outro vídeo vou mostrar aprovando. Eu comprei no queima de estoque, não foi Black Friday não. Porque esse vestido aqui, faz tempo que eu vi esse modelo. Faz tempo que eu tava apaixonada por esse modelo, mas aí eu não comprei, comprei outras coisas. E aí de repente, pum, queima de estoque. Então é todo mundo, eu vou até mostrar pra vocês um vídeo de um monte de gente em cima dele pra comprar. Na Rua da Juta. Eu vou deixar aqui também o endereço pra vocês irem lá. Provavelmente, não sei se quando vocês forem, vai ter essa queima de estoque, né? Porque tinha muita gente. Mas, não custa nada vocês irem lá e verem outras promoções, tá? Então, pessoal, bora lá. Vou mostrar pra vocês. Eu vou começar primeiro as peças de R$10,00 que a gente comprou. Depois eu vou mostrar as peças de R$15,00. Depois eu vou mostrar as peças de R$20,00 e as peças de R$35,00. Então, foi até esse número, esse preço que a gente comprou lá no Brice. Então, bora. Olha a minha maniquinha ali. Gente, perguntaram pra mim por que eu tenho um maniquinho dentro do quarto. Enfim, gente, eu montei uma loja. E aí... Só que agora eu não tenho mais essa loja, mas aí eu não desfiz do meu maniquinho. Então, bora. Gente, eu vou mostrar as peças de R$10,00. Esse aqui foi R$10,00, olha. R$10,00. E eu vou fazer um vídeo, inclusive. Eu vou fazer um vídeo mostrando como essas roupas ficam no corpo, tá bom? Provando o look. Provando essas roupas. E daí vocês vão ver mais detalhes. Essa aqui tá desabessa porque... Tá desse jeito? Por quê? Porque a minha mãe já provou e a gente já fez um vídeo com ele. Minha mãe comprou, gente, duas peças dessa daqui, da mesma, branca. Por quê? Foi R$10,00, né? Porque ela vai pintar uma delas. Então, essa daqui ela não vai pintar, mas ela já separou o que ela vai pintar, que é o mesmo modelo que essa daqui. E foi R$10,00, gente, lá no Brás. Vou mostrar pra vocês outra peça. Essa camiseta aqui, ó. R$10,00, ó. A bola dela é redondinha. Não é V. R$10,00. Olha. Essa daqui já é minha. Eu escolhi essa daqui. Ela também é assim, gente, porque eu coloquei pra lavar e ela ainda não secou. Daí eu vim mostrar pra vocês. Depois eu coloco de novo ela pra secar, tá? Continuar secando. Mas as outras todas secaram. Essa foi R$10,00 essa peça. Agora eu vou mostrar as peças de R$15,00. Esse short aqui, ó, gente, foi R$15,00. Olha. R$15,00. Olha. Essa peça aqui também foi R$15,00. Esse cinza. Olha. R$15,00. Essa blusinha aqui também foi R$15,00. Olha. Olha. Atrás dela aqui assim, ó. Tá vendo? R$15,00 também. Agora as peças de R$20,00. Essa daqui foi R$20,00. Olha. R$20,00. E eu vou mostrar um vídeo, minha mãe, com elas, tá? Com essas peças. Essas peças aqui são dela. Pra ela ir pra academia. Porque ela faz academia. Deixa eu virar essa daqui também. Porque ela também tá aprovando essa pra mim poder fazer o vídeo. Pra mostrar pra vocês. Essa daqui, ó, gente. R$20,00. Olha. Vem com esse detalhe. Então, ela fez já o conjuntinho, né? Olha. R$15,00. R$15,00. R$20,00. Ó. Essa da mesma. R$20,00. R$20,00. Com esse ladinho rosa aqui, ó. R$15,00. Não. R$20,00, gente. R$20,00. Daí, tem essa blusinha aqui, que é quase o modelo da lilás. Essa é R$20,00. A lilás foi R$15,00. Essa aqui é R$20,00. Devido ao tamanho que essa aqui foi o tamanho maior. Olha. E aqui assim. Tá vendo? Esse R$20,00. Agora, gente, vou mostrar a peça de R$35,00 pra vocês. Olha. Esse vestido lindo e maravilhoso, gente. Olha que lindo. Deixa eu tirar. Deixa eu virar aí. Olha. Olha esse vestido. De babadinho. Olha. R$35,00. De babadinho. Olha. Elástico na cintura. Ele é longo. Olha. Tem outro babado aqui, ó. Pra dar um volume. E aí, ele é bem longo, gente. Olha. Lindo. Eu também vou fazer um vídeo provando ele pra vocês verem o detalhe deles. Tá bom? Esse. Esse. O da minha mãe. Que é o mesmo modelo. Só que cor diferente. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. O mesmo modelo. Ó. De babado. Elástico na cintura. Elástico na cintura. O babadinho aqui. E ele é longo. Vou mostrar o meu e aí vocês já vão ver como ficou. Agora, gente. R$35,00. Esses dois. É... Cada um, né? Esse vestido, gente. Esse vestido, gente. Esse vestido tá em queima de estoque. Ó. E aí, ó. Lindo, né? Olha. Eu tenho um quase desse modelo. Só que ele não tem babado. Não tem esse babado aqui. Mas ele é desse mesmo modelo. Ele só não tem babado. E aí, ó. Esse. Foi R$35,00, gente. Vou mostrar pra vocês no outro vídeo. Provando esse vestido. Esses dois vestidos. E depois, vou mostrar pra vocês também. No mesmo vídeo. Provando roupas. Vou mostrar como que foi que ficou. A roupa da minha mãe. É... De academia. Tá bom? Então, gente. Essas foram as roupas que a gente comprou no Braz. Espero que tenham gostado. Gostado do preço. Gostado dos modelos. E... Não esquece de... Esperar o outro vídeo. E não esquece de deixar seu like. Compartilhar com as pessoas esse vídeo. Pra que as pessoas possam conhecer o Braz. As peças que tem no Braz. As roupas que tem no Braz. O preço que tem no Braz. As pessoas possam conhecer. Possam visitar. Quem não mora em São Paulo. Se for vir pra São Paulo. Visitar o Braz. E fazer algumas compras. Quem quer montar uma loja. Montar uma loja de roupa. Que vai ser maravilhoso também. Pelos preços. Porque dá pra você colocar uma quantia. Que as pessoas... É... Vão conseguir pagar. E ao mesmo tempo. Vão dar valor a essas peças. Porque são maravilhosas. E é isso, gente. Mas... Até o próximo vídeo. E não esquece de compartilhar. Deixar seu like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho. Para mais vídeos da Lô. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.